E aí rapaziada, mais um vídeo no canal do Ranger. Esse é o mata-mata que a gente fez no final do game e um pouco do jogo também. E aí Pô, eu vou ficar, tá aí, né? No lance a seguir, eu atirei muito, só que eu tava errando todos os tiros. Só no final que eu consegui acertar o operador. Valeu! Tô tudo por aqui, ó. Tô na hora. Morto. Ai, caralho. Morto, caralho. Morto, morto, morto. Tá perto? Tá arregaçando, caralho. Mano, minha escuta tá arregaçando, caralho. E aí, ui, ui. Morreu também, ó. Assim que eu batia a mão no respaldo, o operador inimigo ia te dar dar a volta pelas costas. E aí, ui, ui. E aí, ui. E aí, ui, ui, ui. Morto, 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 morto. Bem tarde. Entendi isso. Forto. Tem alguém aqui no covinho? Tem alguém no covinho? Faz licença, faz licença. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, tamo junto.